O fato é que dentro das ciências sociais, parece que incide uma certa divisão social do trabalho e que tem também uma inclinação do ponto de vista de gênero, de cor ou raça. Os cursos mais prestigiados, os cursos que formam as pessoas para exercer funções de comando, de poder, eles são ocupados por um determinado público-alvo específico e os outros cursos, que sem demérito algum, a natureza desses cursos, mas enfim, em outros cursos com menor projeção, onde se sabe que há pessoas, em geral, a probabilidade é de que elas não vão exercer funções de comando ou de poder econômico-político, eles acabam sendo uma área mais permeável à presença descendente. Então, quando nós agora dentro da UFRJ, nós estamos participando de novo dos movimentos pro ações afirmativas dentro da UFRJ, e recentemente foi aprovado que nós vamos ter 30% de alunos provenientes de escola pública com renda per capita de até um salário mínimo. E essa medida, para quem, do que eu gostaria, mas vale, né, em si mesmo, meritório em si mesmo, ela é importante porque ela permite uma maior homogeneização da presença outros pobres, ou dos descendentes pobres, né, pelos cursos, porque hoje, se você analisar o número de alunos negros dentro da UFRJ, fica ali na casa de 10%, isso considerando o período anterior a que foram as ações afirmativas, né, mas os últimos dados que tínhamos eram mais ou menos esses, né, chegava ali a casa de 10%, 12%, não é um número tão redondinho, mas mesmo esse número, ele ficava comprometido pelo fato de que tem uma assimetria de onde as pessoas frequentam, né, não é 10% da medicina, da engenharia, do direito da economia, é tanto no serviço social, tanto na medicina, etc. Então, quer dizer, essa pequena introdução, ela é feita apenas para colocar para vocês que nós trabalhamos numa área que, em geral, tem poucos estudos, operamos com pesquisas, em geral, onde nós temos muita dificuldade para encontrarmos pessoas que façam coisas semelhantes ao que a gente faz, né. Então, nossos estudos, eles se baseiam fundamentalmente no campo de indicadores sociais, análise de políticas públicas, nós procuramos, enfim, compreender, fazer mapeamento sobre bases de dados, publicações com um nível muito elevado de incorporação de dados estatísticos, que, em geral, não é muito usual. E não é muito usual por quê? Porque, justamente, aonde se operam as ciências humanas com esse tipo de aporte é justamente a área onde a presença do descendente, ela é razoavelmente reduzida, que temos poucas pessoas para trabalhar, né. Então, o que eu poderia trazer, assim, de uma maior contribuição para o debate nesse momento? É o livro que nós editamos recentemente, que foi o Relatório Anual das Desigualdades Raciadas no Brasil. Algumas pessoas, talvez, possam ter tido conhecimento da edição desse livro, porque fizemos um esforço de divulgação junto à mídia, junto a um público mais amplo, né, e essa seria a nossa principal contribuição que teríamos a dar nesse momento para falarmos sobre indicadores sociais. Infelizmente, o tempo que eu tenho, já teria pouco tempo se os meus alunos tivessem me pegado lá no Infix, mas já seria pouco. E agora ficou bastante exílio? Então, eu vou ter que fazer uma coisa mais cifrada para vocês, e vou, em alguns momentos, selecionar alguns dados. Aqui vai ficar um pouquinho quente, porque eu gostaria. Mas eu quero primeiro falar dos objetivos do Relatório. O Relatório é uma iniciativa que o Laércio possui, e que tem por objetivo monitorar indicadores sociais para saber se a realidade das assimetrias de cor ou raça do Brasil caminha no sentido do encurtamento ou do aprofundamento das distâncias. Existem vários indicadores, que a gente tem que ser bastante honesto naquilo que a gente faz, tem vários indicadores, que não dá para dizer que a desigualdade racial esteja provavelmente aumentando. Mas, se não está aumentando, por que não está? Existem outros indicadores, na qual, infelizmente, não dá para dizer o mesmo, as desigualdades ou se mantêm, ou elas se aprofundam. Mas o sentido mais profundo do relatório não foi apenas a produção de um livro que falasse, que fizesse essa sociologia de elevador, se o filme desceu, mas que procurasse também fazer uma discussão mais bem fundamentada entre duas questões que precisam ter o melhor diálogo. Indicadores sociais e marcos legais políticas públicas. Quais são os marcos legais que nós estávamos tentando monitorar? A Constituição. Então, uma coisa é chegar, a taxa de desemprego dos negros é maior, o rendimento é maior, ele é menor. Outra coisa é dizer, analisando o que foi esta política, analisando o que foi esta transformação legal, ou, no nosso caso, constitucional, como foi que as desigualdades raciais avançaram. Então, independentemente do que está colocado aqui, de dados, etc., o nosso objetivo era esse, era monitorar o que aconteceu do marco constitucional de 88 até os dias atuais. E, evidentemente, nós tivemos a presença de pessoas da área dos direitos, trabalhando com o lojo, com a pessoa que leve, mas com um som, como eu disse, o núcleo do nosso laboratório está nucleado numa faculdade de economia. E o nosso objetivo principal foi, mais, procurar trabalhar com a parte, de uma parte que é muito rita da Constituição, que é o seu capítulo da Seguridade Social. Porque o capítulo da Seguridade Social no Brasil é bastante progressista, ele reza valores que eu acho que qualquer pessoa que tem uma mentalidade mais pró-distribuição de renda a terá de concordar. O princípio da universalidade, da cobertura e atendimento, que faz parte do capítulo da Seguridade Social, é dali que nós extraímos alguns princípios que, futuramente, dali a mais alguns anos, viraram o Sistema Único de Saúde. Dali que nós temos também a origem do que viria, dali a mais alguns anos, primeiro virar o Bolsa Escola, e depois virar o Bolsa Família. Da Constituição para cá, que nós tivemos um processo que foi vigoroso, que deve ser reconhecido, de baixo, pela primeira vez em 500 anos, de você ter colocado a maioria dos jovens, de crianças e jovens, de 7 a 14 anos, dentro do sistema de ensino. Então, a Constituição brasileira, que tange ao capítulo da Seguridade Social, nosso debate não era um debate primordialmente jurídico, ele foi realizado com o objetivo de compreender se esse marco legal, que era tão progressista, que é tão progressista, que é tão importante, do ponto de vista do que ele pôde possibilitar em termos de uma maior distribuição, da melhor distribuição de renda no Brasil, e etc., era saber se, quando analisávamos as desigualdades raciais, se eles estavam sendo efetivamente realizados. Isso é muito adentro. Então, era necessário compreender. Bom, existe o princípio do SUS. Aí, muitas vezes, existem pessoas, existem ativistas, que falam, não, nós temos que analisar a saúde da população desagregada pelos grupos, não apenas de gênero, mas também de cor ou raça. Por quê? Porque a gente sabe que tem determinados agravos, determinados tipos de doenças, que são diferenciados. E a gente sabe também que tem diferenciações em termos de acesso, etc. Eu estou dando esse exemplo da área de saúde porque ele vai acompanhar o relatório inteiro. Então, de um lado, tem um marco legal muito progressista, de outro lado, tem uma prensa dos movimentos sociais brasileiros, que é o movimento negro, seus aliados, que apontam que existe uma especificidade e que, a princípio, poderia haver uma relação de rivalidade entre o marco constitucional e o significado dessas políticas quando nós defendemos perspectivas ou focalizadas, ou de ações afirmativas, etc. E, na verdade, o nosso objetivo com esse monitoramento era dizer o seguinte. Bom, se é bem verdade que a Constituição reza pela universalidade de cobertura e atendimento, talvez esse princípio seja muito mais uma carta de intenções do que realidade. dois, se isso for verdade, se essa hipótese for verdadeira, queremos saber se ela é neutra do ponto de vista da desigualdade de coro raça. Porque, digamos, o Estado falha em atender todo mundo. Mas, em falhando, as perdas, os prejuízos são igualmente distribuídos? E, se não forem, quem, do ponto de vista da coro raça, estaria padecendo dessa lacuna com uma maior proporção? Em terceiro lugar, procurar compreender até que ponto as políticas de promoção da igualdade racial dialogam com marcos legais ou constitucionais ou com significados mais amplos de políticas públicas de tal maneira trazer uma contribuição de fundo aos vários debates. Porque a gente sabe que a Seguridade Social do Brasil deu de pé saúde, previdência e assistência social. o relatório vai um pouquinho além porque ele pega um aspecto que, evidentemente, de gestão da Seguridade Social, muito embora na leitura canônica não seja assim identificado, que são os debates na área de educação, que seria quase obrigatório para o relatório dessa natureza ser incorporado, e também uma parte mais direcionada às questões sobre a parte do direito. e já vou falar sobre isso guardar aqui na caixinha e sobre a política de igualdade racial que, bem ou mal, é produto desse novo período. Duas observações preliminares sobre o que foi esse relatório. Em primeiro lugar, esse monitoramento só pode ser feito porque, desde o período do final dos anos 80 até os dias atuais, nós temos hoje bases de dados desagregados com a variável coro-raça e que cobrem vários aspectos da vida social do país. Então, no ano de 87, a principal pesquisa realizada pelo IBGE, que é sobre população da população brasileira, que vem a ser a PNAD, Pesquisa Nacional para a Morte de Domicípio, ela incorpora no corpo básico a pesquisa variável coro-raça, porque até então era muito difícil termos acesso a essas informações. Era muito esporádico. A variável coro-raça esteve presente no censo de 60, depois a ditadura militar em 70 tirou o quesito do questionário censitário. Depois ele volta para uma pequena pesquisa realizada em 76, desaparece, em 80, com pressão, já no contexto da redemocratização, volta para o censo de 80, depois fica indo e voltando nas PNAD. Sem dado, não se faz monitoramento de política. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade muito fortemente cartesiana. O que quer dizer isso? É uma sociedade que exige que somente confere validade ao argumento que é apresentado na esfera pública àqueles que têm números a apresentar. Como dizia o Péreo Decas, as ideias são claras e distintas. Quer dizer, se você fala que eu estou sofrendo, estou sofrendo, estou sofrendo, assim é. Mas eu falo a taxa de homicídio de homens negros é mais do que o dobro da taxa de homicídio de homens brancos, isso não é uma questão que possa ser colocada em um plano puramente subjetivo. E ele não dá para o cara, embora a gente saiba que muitas vezes existem aqueles que vão tentar negar que o dado não seja o que ele diz, mas de qualquer forma ele acaba sendo uma forma de entrada no espaço público que dá uma outra sorte de legitimidade aos cursos, às análises, que de resto ficariam colocadas em uma chave puramente subjetiva. Vou lá. Obrigado. Então, essa questão foi muito importante, ela representou, na verdade, o tanto a questão. Vamos monitorar os dados a partir dos anos 80 e vamos analisar a Constituição. Na verdade, a origem é a mesma. ter acesso a bases de dados desagregado pela variável poro-raça é da mesma família que gera Constituição, porque faz parte do processo de redemocratização do país. Então, isso foi uma coisa importante para a gente. Redemocratiza, não existe democracia sem que a gente tenha critérios de transparência para poder analisar o que os governos estão fazendo, se está dando certo, se está dando errado, criticar a sociedade. Então, isso é uma automação importante. A segunda informação, que eu acho que dialoga, não sei, porque eu não sei aqui qual é a origem da formação de cada um de vocês, se está fazendo isso ali, que é da lei do direito, que é aqui da faculdade de direito, mas fizemos uma reflexão muito interessante também, antes de eu avançar aqui nos dados, nos números e tal, que fizemos uma análise muito interessante do que dizia respeito ao tema de como a Constituição brasileira tinha contribuído para a questão da desigualdade, para a redução da desigualdade, que ela contribuiu para reduzir a desigualdade, não há dúvida nesse respeito, mas a nossa questão era saber até que ponto hoje quais são os momentos que a Constituição, como é que ela sobrevive hoje nessa área mais propriamente do direito, e a gente percebe que, voltava ao tempo da leitura do Benio Lentrot, a gente vive uma parte de um desenvolvimento de um desenvolvimento combinado em relação ao significado dos debates da Constituição brasileira hoje e a sua inflexão sobre as questões de desigualdade raciais. Porque quando a Constituição foi promulgada, a principal demanda do movimento negro era a criminalização do racismo. Não aconteciam os casos, não podiam entrar na boate, era ofendido numa loja, etc., uma briga na rua, então havia uma demanda porque se sabia que o marco legal anterior, que era da lei Afonso Arinhos, estava defasado e que era necessário, enfim, para além de uma questão do estabelecimento da discriminação racial como uma contravenção penal, era transformá-la num crime e isso foi conquistado, o marco da Constituição em 38, é o momento do movimento social no Brasil, estão vivendo um auge do ponto de vista de vários aspectos e que a Constituição em alguma medida dos avanços que lá tiveram foi produto dessa pressão que o movimento também contribuiu para produzir. Mas o fato é que, em página, 20 anos depois, a principal controvérsia constitucional hoje no Brasil não diz respeito exatamente à criminalização do racismo. O problema da criminalização do racismo, e esses dados do relatório apontam, ele diz respeito a saber se aquele dispositivo constitucional havia se transformado ou não num dispositivo para inglês ver. Então, no que diz respeito a essa questão, aí nós fizemos um monitoramento. A área do direito é uma área especialmente difícil para se obter dados. Como eu disse, ter acesso a dados é instrumento para a democracia, porque ter acesso a dados é um instrumento que você tem para saber como é que as coisas andam numa sociedade cartesiana e que diz que se você chegar no espaço público falando do que você está sofrendo, o cara vai te mandar para um médico, vai te mandar para um psiquiatra, mas não vai valer o teu discurso. Ele é deslegitimado. Então, a gente percebia uma grande dificuldade para obter um monitoramento sobre a legislação antirracista no Brasil. Aí, pesquisando aqui, pesquisando ali, a gente descobre que é possível entrar no Tribunal de Justiça de todo o país e, por palavras-chave, racismo, discriminação, preconceito, etc., trazer os casos, os acordos de circunstância e, a partir dali, produzir um monitoramento quem está ganhando e quem está perdendo. é muito difícil falar isso para uma advogada. Tem que falar de coisa, de jeito, fazer argumentações, argumentações, e a gente sempre lá, Cleber, a gente quer saber a conta de chegada. A gente sabe muito bem que você vai fazer estudos e mais estudos sobre a jurisprudência da legislação antirracista no Brasil. Uma advogada, aquilo ali é um prato cheio, vai ficar com pilhas, eles amam isso, pilhas de papéis lá para analisar. Para a economista, a pergunta é feita de outra forma. Eu quero saber quem está ganhando e quem está perdendo. Eu sei que tem um nível de simplificação muito grande, que não é assim que você quer fazer as coisas, mas já ainda vai a educação, mas é uma conta, como eu disse, uma cidade muito cartesiana. Não fizemos uma discussão sobre se quem está ganhando e quem está perdendo é porque o juiz é racista, porque o juiz é malvado, porque o juiz é bonzinho. É uma conta. É uma conta. Portanto, pode ser aprimorada como um todo, a qualquer conta. Então, de qualquer maneira, a gente viu ali que naquele estudo que é como se na segunda instância dos tribunais de justiça do Brasil o réu, eu digo que fui vítima, posso ter sido vítima de racismo, posso ter sido, pode ter sido uma paranoia minha, denunciei sem tudo lá dentro. Seja como for, o juiz analisou, o réu perde mais do que o réu, o réu, vamos ver se tem aqui, eu sou a vítima, o réu é o outro lá. Então, a gente vê que a vítima tem uma menor probabilidade de vitória dos casos do que o réu. Então, é como se fosse assim, sete para três. De cada dez que são julgados, sete, quem ganha é o réu. Aí, você monitora mesmo. Então, eu estou pegando a política pública, peraí, a Constituição está dizendo uma coisa, ah, mas aí tem o problema de que as provas não são bem construídas, aí tem o problema de que não necessariamente o juiz teve má fé no julgamento, ninguém disse isso, é apenas uma constatação de que, de que, evidentemente, diante dos casos que chegavam a centenas, está ocorrendo uma menor probabilidade da vítima, enfim, sentir-se justiçada, por onde deve-se sentir, justiçada por pistoleiros, justiçada por próprio poder judiciar, né, então, portanto, ali foi o monitoramento que nós fizemos. E é para repetir, é para repetir sobre vários pontos. Porque também não vale a pena fazer um discurso só pessimista nesse caso, por quê? Porque tem vitórias, 30% é 30%, 0%, quem ganha por quê, quem pede pede por quê, por quê, então, isso é um trabalho que a gente está fazendo, um trabalho que faz parte do nosso debate, a gente não pode ignorar esse debate, se a gente quer efetivamente honrar esse tema, essa discussão, ainda mais se a gente está produzindo uma análise que vem do meio universitário brasileiro, uma universidade a qual nos orgulhamos, está com a UPRJ, a melhor contribuição que podemos até objetivar um debate que, se é deixado de uma forma muito solta, acaba nos causando muito mais dificuldade do que avanço. Agora, é importante também mencionar, nessa nossa análise, que outros dois grandes temas hoje fazem parte do debate da Constituição do Brasil. O primeiro, que eles são os quilombos, as terras quilombolas, que, na verdade, é a DCT, é a Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, a DCT-68, mas eu sou um advogado aqui, mas vou começar a maneirar aqui, o pessoal dá uma penda, olha, sai daí que você está invadindo a nossa praia, mas aí a gente tem que, isso aí acaba, não é decorando, acaba pegando, fica impregnado na pele. Então, a DCT-68, que é a que diz que as terras quilombolas são reconhecidas, e que, na verdade, tudo que diz respeito à terra, desde 1500, desde 1500, porque foi a primeira reforma agrária no Brasil, com as capitanias hereditárias. Então, o que que acontece? A questão de terra é uma questão muito sensível. Foi por ignorância e desconhecimento do que que estava acontecendo, que o Centrão deixou aprovar essa DCT. Porque as terras quilombolas são áreas sensíveis, e, logo, a discussão da terra. Então, o que que aconteceu? Eles achavam que, quando entrou aquilo, era como se fosse o quilombo dos Palmares, uma coisa que já tinha deixado de existir há muito tempo. Eles deram conta de que, a partir dali, viriam mais de 1500 comunidades, de uma área, de um total de comunidades estimadas, que supera 3 mil comunidades, que viessem a reivindicar a terra. E aquilo gerou impassos constitucionais, porque querem transformar, que o embate constitucional não pode se voltar sobre a constitucionalidade de uma coisa que está na Constituição. Porque seria papo de maluca. O problema passa a ser você criar tantos constrangimentos quanto possível para impedir o quê? Aquilo que está tido na Constituição seja para valer. Sabe aquele papo? Juros de 12%? Ah, um dia a gente vai reclamentar, um dia a gente vai reclamentar. Então, quer dizer, na verdade, o que está acontecendo, aí a gente vai realizar os dados. qual é a principal entrave? Hoje, o orçamento total no Brasil, lei de diretrizes orçamentárias, qual seria o orçamento total que é destinado para a política de equidade racial? Para ele, na casa, de 300 milhões de reais, não é pouca coisa, muito embora o orçamento brasileiro seja montado na casa do trilhão. Mas, no trilhão, a parte fica para o barão, para o banqueiro, porque pagamento rolar da dívida interna. Então, a parte fica para o centro. Aí, a parte que fica para o centro fica contada na casa dos bilhões, 500 bilhões, mais ou menos, por ali. Dessa, também, o barão pega mais uma mordida que um juros, que é diferente da rolagem. Agora, é o fato de economista mesmo. Então, o que acontece? Os orçamentos da igualdade racial dividem na casa milhão, bilhão, bilhão. Mas, tudo bem, não acho que seja esse um problema, isso aí é uma questão até a ser debatida sobre o que deveria ser o orçamento para as políticas da equidade racial. Deveriam ser solda a ser piso, deveriam dar, mas aí é um outro papo. De qualquer maneira, a gente percebe que tem um baixo grau de efetivação, isso fala no relatório, tem um baixo grau de efetivação do orçamento. É aprovado, mas não é executado. Cerca de... ali vai na casa dos 65% do orçamento que é aprovado e volta. Por que que volta? Volta por quê? Porque, principalmente, o principal órgão que faz o recurso voltar, qual é? o INCRA. Quem que o INCRA faz? O regulamento da terra de quilombo. Então, outro impasse que a Constituição brasileira atravessa é que, nesse caso, ele não tem que ter. Como é que eu tenho um orçamento aprovado, mas como tem tantos óbvices de natureza legal impedindo a plena efetivação daquilo que está dito, as terras são reconhecidas, mas não são tituladas. Típica do Brasil, é, vai, 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 enfim. E, finalmente, dentro dos debates que a Constituição brasileira atual abriga, existe uma questão que é a questão de fundo, que é o debate da constitucionalidade das ações afirmativas. E que, na verdade, o que diz respeito à constitucionalidade das ações afirmativas, existem duas ações de inconstitucionalidade que foram apresentadas pelo DEM, e que dizem respeito ao deputado do DEM, e que dizem respeito a, uma, foi um caso que ocorre no Rio Grande do Sul, a outra, originada em Brasília, que estou me lembrando lá de cabeça, e que diz respeito que nós ainda hoje não sabemos se a Constituição brasileira será interpretada pelos magistrados do Supremo Tribunal Federal, como correspondendo, se a Constituição brasileira, se ela abrigaria ou não o princípio de ações afirmativas e ações afirmativas para a afrodescendência. Não seria razoável dizer que a Constituição brasileira não incorpore no seu escopo uma das questões que é isso das ações afirmativas que venha a ser o tratamento desigual-desiguais. Então, já, mas a Constituição brasileira diz que todos somos iguais perante a lei? Bom, não é verdade porque lá tem a parte que fala do índio, tem lá a parte que fala do portador de necessidade especial, porque lá tem a parte que fala do idoso, porque lá tem vários momentos que se reconhece que tem determinados grupos da população que tem que ter atenção especial e que o marco constitucional universalista, abstrato, não pode valer assim, nessa forma tão indistina. Para a população negra, existem itens, existem, mas nenhum deles que reconheça que lá vale o princípio de ações diferenciadas por esse grupo. Então, está em discussão. O ministro Levan López, que no ano passado, fez uma organização, um ciclo de debates, vários atores sociais foram lá se manifestar, prós e pôr, né? Mas como nós não sabemos exatamente o que vai ser decidido, então, estamos vivendo na verdade um passo. Veja só, um debate que deveria ser apenas restrito, né? Que no primeiro momento, não devia, mas que no primeiro momento começou muito restrito ao debate sobre a legalidade das ações afirmativas e que no segundo momento ele acabou se transformando num debate que dizia respeito a essa questão dos quilômetros, a questão das ações afirmativas e que na verdade o relatório estava fazendo justamente esse debate o tempo todo. por quê? Porque não é o objetivo da gente questionar se a Constituição com as suas intenções universalistas se ela é boa ou não. O sistema é boa, positiva, legal, vai atender todo mundo, vai botar todo mundo pra dentro, vai dar as normas pra todo mundo, vai juntar com todo mundo, legal, vamos ver se virando verdade? E não é verdade não. Ah, se não é verdade não, então ninguém vai poder chegar, de santo consciente, e dizer o seguinte, ah, não pode ter política de saúde da população negra porque o marco legal é universal. Por quê? Porque nossa hipótese é para o marco legal poder cumprir aquilo que ele se propõe, é preciso que ele incorpore os que estão de fora. E quem está de fora? E por que ele está de fora? Então esse foi o objetivo geral que nós tivemos nesse trabalho. Eu vou fazer assim uma... Eu tenho aqui e a gente ficaria, os sírios iam ficar do ninho, e a gente ia ficar aqui até meia-noite eu falando de dados, dados indicadores. Então aqui estão as pessoas que participaram, o relatório, desculpa que eu não estou um pouquinho engordido, mas vamos lá. Enfim, os que foram os participantes da atividade, os objetivos, o calendro aqui também, e agora o movimento anti-foldepoint, vocês sabem, porque o PowerPoint vamos se comer, vamos ter ajuda, mas também de vez em quando ele cria uma tragédia para as apresentações como uma santa, esse mundo do PowerPoint está escrito, vocês não podem ler, quais foram os objetivos do relatório, já falei, o objetivo da segunda edição do relatório, já fiz o comentário, e aqui está isso, vale a pena parar, porque aqui estão os vários momentos do que foi, mas vamos tomar um ponto aqui. aqui foram os momentos do debate sobre o SUS, sobre o Bolsa Família, Previdência Social, isso aqui é um debate importantíssimo, Previdência Social, ela corresponde a 11%, os gastos da Previdência, e a 11% do produto interno e por outro lado, tem toda uma discussão, tem um campo neoliberal, vamos aí estudar, dar nome ao, dar nome ao Boisim, o campo neoliberal propõe uma reforma da Previdência daquela educação selvagem, que é de você estabelecer princípios que são fator previdenciário, que a gente discute aqui no relatório. O que é o fator previdenciário? O fator previdenciário é aquele fator que cria uma espécie de pedágio para aquele que se aposenta precocemente, tendo por eixo principal o tempo que essa pessoa contribuiu e a esperança de vida ao nascer. O que é a esperança de vida ao nascer? É a probabilidade que um recém-nascido nasceu hoje, nem bem considerando quem que são as probabilidades de morte, considerando nela, como é que se comporta o óbito da população, qual seria a probabilidade de sobrevida dessa pessoa tendo nascido hoje. Então, por que produzir monitoramento? Essa política foi uma política, a política que é a reforma da Previdência Social, foi uma política racista? Não, a gente chegou lá, disse, ah, quero ver o negro no chinelo, vou fazer a Previdência porque eu quero ver ele lá ferrar. Ninguém falou isso. ela teve efeito sobre o ponto de vista da desigualdade racial? Teve. Por quê? Porque ela foi feita pretensamente sobre uma neutralidade, mas ela incidiu sobre duas questões fundamentais que para a população negra é especialmente complicado. Esperança de vida ao nascer. o que acontece? A população negra em média vive seis anos a menos com a população negra. Então, o que você faz? Você estabelece um princípio que por si só já seria perverso estabelecer pedágios para uma pessoa que a pessoa vai viver mais, deveria ficar feliz. Ah, não, fica triste porque você vai viver mais, está dando déficit. Perfeito. Desse o lado não é muito mérito da dimensão atualial da questão. Eu falo da questão daquilo significado solidariedade social e da necessidade que uma sociedade tem que compartilhar valores na qual a parte atuarial é importante, mas vai ter que dialogar com isso também. Então, quer dizer, é perverso do ponto de vista racial. Porque se um vive menos do que o outro, significa que vai contribuir menos. O Estado que vai contribuir menos, vai receber menos. O relatório, ele vai, por menos tempo, claro, o relatório está dando mostrando como é que vai avançando as faixas de idade e como é que vai diminuindo a presença da população negra na população beneficiária. Chega na população de 80 anos ou mais, o nosso cai para 35% do total beneficiário. Porque teve menos, a pirâmide é diferente. Segundo aspecto da República da Previdência, o tema da estabelecimento da estabilidade de vínculos com o mercado de trabalho formal. população negra tem uma menor taxa de permanência nas ocupações, maior taxa de informalidade, é claro que vai contribuir por menos tempo. Então, essas reflexões, elas são necessárias para que? Para descortinar também essa máscara da neutralidade que muitas vezes se coloca quando se formula determinadas políticas, como se elas não tivessem feitos diferenciados para a população, de acordo com os vários critérios que possam serem encarados. por causa aqui eu coloco o critério por trás. O critério, por exemplo, o fator previdencial tem um efeito regional também. Eu trato os iguais, eu trato os desiguais igualmente. Então, no Sudeste e no Sul se vive mais do Nordeste, mas a regra vale para todo mundo? rapaz, como pode ficar complicado, né? Então, quer dizer, aí é parte de ensino, proficiência, é porque, na verdade, isso aqui não depende, essa minha dificuldade, para começar a fazer menção aqui aos vários dados, ela não diz respeito apenas ao fato de eu ter chegado aqui bastante atrasado, se eu tivesse chegado aqui uma hora antes eu teria essa mesma dificuldade, porque ela gosta de 70 de grado, de tabela, de 14. E aí, o meu objetivo também não é fazer, não é esgotar a discussão, meu objetivo aqui não é produzir com vocês uma discussão tão exaustiva, até que vocês devem estar cansados, eu sei que a Lívia deve ter exigido aqui de vocês bastante, então, assim, eu vou fazer, vou sentar aqui de novo, vou fazer aqui uma seleção, assim, três indicadores por capítulo, para a gente poder ter uma visão geral do que foi o relatório, depois de a gente ver como é que a gente faz para aprofundar a nossa discussão. Então, vamos pegar aqui, eu vou pegar aqui, por exemplo, dados sobre população, esse gráfico 2.8, o gráfico 2.8, ele fala da população residente que nunca tinha ido ao dentista, melhorou o dado, estava ao dentista, não sabia o que é, então, melhorou o dado, sem dúvida, mas é de reparar que a gente vai ter ainda, no ano de 2008, ontem, 5,3% a mais de pretos e partos em relação aos planos, nunca tinha sentado numa cadeira de dentista, uma diferença parecida do que acontece, 4,1%, o que acontece com as mulheres pretas e partos, ou seja, é um percentual que compromete, não é universal o atendimento, não é universal a cobertura, não é, não é universal, tem que ser, não tem? como é que a gente pode fazer para ser? Bom, tem um, mas eu vou falar sobre uma questão mais adiante, eu não quero esgotar agora, aqui para o computador, enfim, eu vou passar assim, de uma maneira muito, é, outro dado aqui do gráfico 2.15, eu prometi 3 por capítulo, é a população residente pelo sistema de saúde que declararam o serviço regular ruim ou muito ruim, segundo os grupos de cor ou raça, olha que curioso, vamos pegar aqui, deixa eu ver se eu passo no dedinho aqui, vai ter um dedinho, ele aparece, né, então vamos ver, olha aqui, 17,4% dos pretos e barcos, que é como o IBGE classifica, aqueles que classificamos como alto descendente, em relação a 12,2% de pessoas brancas que declararam que não gostaram do serviço de atendimento, não gostaram não está ali do motivo, mas não gostaram, tem uma desigualdade, isso aqui sinaliza o que? isso aqui sinaliza, tem outros dados que corroboram o que eu estou, falando agora, mas o que ele corrompora, o que ele menciona esse dado? ele diz respeito a uma desigualdade que existe em termos da qualidade do atendimento, que significa, olhei para a tua cara, você tem uma pele escura, te trata diferente, aí a questão é, isso pode ser verdade, isso pode ser mentira, pode ser cabelinho dizendo, estou querendo ver cabelo em ovo, não existe, ou, pelo contrário, o chifrinho lá está na cabeça, lá no boizinho meio, não existe, agora o problema é de outra natureza, o problema é que esse tipo de investigação não faz parte das preocupações do Ministério da Saúde, vamos procurar fazer um político para saber se as pessoas estão sendo tratadas iguais, de acordo com a cor da pele, é que tem dados dizendo, eu consigo compreender esse dado, porque tem uma amiga que é enfermeira e ela disse que no hospital as negras recebem uma dosagem a menos de... que eu não entendo? Então, é parte, elas recebem uma dosagem a menos anestesia, talvez, de anestesia em relação às brancas, esses dados que eu fizemos aqui, seu nome? Elang, Elang, prazer, Elang. Então, o que que esses dados vão apontar? Vou apontar um exemplo. Tem, não tem? Então, a gente tem uma questão, né? Deixa eu avançar aqui para uma outra questão que eu falei em três cursos de capítulo, senão eu vou começar a dormir aqui. Então, esse dado aqui, o 12.19, também me parece muito interessante, né? que são os dados sobre população residente que nas duas últimas semanas da pesquisa deixou de procurar atendimento de saúde mesmo tendo necessidade. Ou seja, na PNAD 2008, no suplemento de saúde da PNAD, Pesquisa Nacional, pode acontecer, terá uma pergunta. Você, porventura, não procurou atendimento nas últimas duas semanas? A pessoa diz, não. Por qual motivo? Aí ele diz, não precisou. bom, se não precisou, beleza, esse passa fora. Aí o cara diz, não procurei, por quê? Ah, porque eu era distante, estava em greve, não tinha o equipamento, não gostei do profissional, não tinha quem me levasse, não tinha dinheiro para pegar o ônibus, vários motivos. Aí está fazendo uma conta, e a conta foi desse sobre o total de pessoas que procuraram, não procurei, tendo necessidade, dividido pelo total dos que procuraram, procuraram, independentemente de ter sido atendido ou não. Então, o que a gente vai encontrar? Pro ano de 2008, que é aqui essa barrinha mais roxinha, mais... milagre, milagre, vermelha. Então, o que a gente vai encontrar aqui? Na população, preta, é negra, preto que papo, certo? mas em 2008, ele não matou em 98, não. 20 anos depois da Constituição, SUS, etc., um terço, para cada um terço, dos que procuraram, homens, prevenciparam, um terço não procurou mesmo tanta necessidade. Entre os homens brancos, foi para 15,9%. Mulheres. Mulher procura mais atendimento de saúde que homens. Isso é uma questão de gênero, infelizmente. É isso mesmo. Eu dou meu testemunho, isso mesmo. É um temer de média. Enfim, 26% no caso das mulheres, 13,9% das mulheres franhas. Quer dizer, então, o sistema não é aquele que a gente questione se o SUS é importante ou não. Não é que a gente está questionando, votando em um diálogo, se, poxa, mas será que se privatizar, é que o plano de saúde não fica melhor? Não é isso, pelo contrário. O que nós estamos dizendo é do sistema atual. Apesar de ter um marco legal que diz que todo mundo tem que ser atendido, aparentemente, por esse dado, eu posso constatar o quê? Um colapso, por quê? Mas todos não procuram. E não procurando. Quem não procura mais? Qual é a probabilidade? Deu precisar de serviço e não ser atendido. Então, aqui nós vamos encontrar, nós fizemos uma agregação dos motivos. Então, aqui está o dado do homem preto e pardo e aqui da mulher preto e pardo. Só um ex com esse dá o total. Aí você vai ficar, você vai ver consternado que a maior percentual pegar o número de pessoas que não procuraram, mesmo que a necessidade. A moda, é um termo estatístico, moda. Moda significa aquele valor mais frequente. Então, está na moda. O que está na moda? O cara é um pulmão no lado. Está na moda. Então, a moda é sempre formada, com exceção dos outros motivos e sem declaração, que aí é um somatório de motivos que pega um questão tão pequenininho, a moda pega as mulheres. Pega as mulheres pretas e pardo. 34% do somatório de motivos, 35% do que nos procuraram por problemas financeiros ou domésticos, por problemas de falha do sistema de saúde, de greve, de equipamento, certo? Problema locacional de transporte. Ah, o hospital é longe, o ônibus não passa aberto, etc. Aí também, junta com os homens pretos e pais, homens e mulheres pretos e quadras, sempre aqui, vai na casa de 60% por cento, né? Uma proporção superior, a presença preta e parda na população como um todo. Em 2008, a gente vai estar na casa de 50, quilo, alguma coisa por cento, aí pega 60%, soma aqui 34, 29, vai dar aqui 63% total dos que por aí, né? Dos que não são, dos que vivem o problema. Então, de novo, o exercício é monitorar, era falar, olha, pessoal, concordo que o SUS é muito legal, que a atriburidade social do Brasil é muito legal, mas no momento que ela não funciona, quem padece mais é justamente a população predivada. Mas eu vou avançar agora aqui, o capítulo 3, ele faz uma discussão sobre saúde sexual e reprodutivo. Aí, é o capítulo mais, digamos, feminino do relatório. Aí vai dizer, pô, você vai marcar uma bobeada dessa, você acha que então que questão de saúde sexual e reprodutiva é feminino, é masculino? E a ideia é essa. E aí, evidente que eu tenho que me proteger da crítica, né, e dizer, não, o problema não está no que fizemos, o problema está na base de dados. A principal pesquisa hoje, que é feita no Brasil sobre padrões reprodutivos e sexuais é a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, que é realizada pelo Ministério do Tratão para a base da saúde e que é posta a campo, depende da instituição, em 96, foi a BEMFAM e esse ano agora, em 2006, foi o Zebrat. Mas, só pegou mulheres. Aí é uma questão de respeito à temática que se teve. Saúde sexual e reprodutiva, ele tem que desrespeito a todos, mas ele ficou muito centrado em toda a questão das mulheres, e, enfim, mesmo o IBGE, quando realizou o seu suplemento de saúde, ele fez perguntas específicas sobre exames preventivos. E foi feito, naturalmente, isso poderia ser feito mesmo, homens também poderiam responder, mas aqueles exames que são chamados preventivos, são feitos de homens, mamografia, etc, causões nobres para o joelhinho. Então, o que a gente vai encontrar aqui para mencionar a vocês? De novo, vou botar cifrando, estou aqui botando indicadores na garrafa, jogando ao mar, vocês quando chegarem na praia, tiram, abrem a garrafa, pegam o indicador, beijam, ou, acessem o livro que vocês também vão poder ter esses dados lá. O que esse dado aqui quer dizer? Quer dizer, a população, deixa eu ver se eu estou falando assim, população, residentes ex-femininos, 15 a 49 anos de idade, que os demócrata dizem população idade fértil, feminina idade fértil, claro que isso aqui é um conceito antisteórico, porque biológico, de acordo com o padrão de relacionamento sexual, segundo grupo de coro ou raça selecionada. Ah, não, não era isso que eu queria falar, não. Nem aqui isso está bem importante que eu queria falar sobre isso aqui. População de 15 a 49 anos de uso método anticoncepcional, e em caso positivo, qual método? E aqui eu estou no ano de 2006. Aí repara só, qual é o método? Então, da população feminina de 15 a 49 anos, 18,5% não usava antaceptivo. Aí, 81% todo o país usava. Aí, a gente vai pegar, usando métodos modernos, branco, 51,6%, preta sepada, 45,2%. É esterilização, que foi separado. Esterilização, em geral, é considerado método moderno, mas aí, o nosso objetivo era lançar uma olhada sobre esterilização. Olha só, esterilização, mulheres brancas, 27%, mulheres pretas e pardas, 32,6%, o interço esterilização. Esterilização, aqui uma diferença que não é, se a gente for considerado, porque aqui pega a masculina, né? Vamos pegar aqui só feminina, tá? Feminina aqui. Feminina, 21,7%, brentas e pardas e pardas, 29,7%, aí, 3 em cada 10, esterilizados. Isso é política pública que se passa. Isso a gente sabe. Aí depois tem os dados lá que falam, ah, você se arrependeu, se você quisesse voltar atrás, você voltaria? Tem que se voltar e decorarça também. Ah, não, eu conseguia voltar atrás, etc. Esse método é radical. A política é pra todo mundo? A política é pra todo mundo, mas ela tem uma clivagem que ela não pode perder a sua sensibilidade. O que esses dados estão dizendo é que dentro do sistema tem tratamento diferenciado pra diante do mesmo problema. O cliente quer ter acesso a uma coisa muito pobre que é o planejamento familiar. E no entanto, por que tem essa igualdade? Não tem essa igualdade nenhuma. Se você chegar aqui, unidas em união conjugal, 35%, não unidas sexualmente ativas. Todos aqui, desigualdade por raça. E que tem esquecimento que é um método que tem uma seletividade. Então, isso aqui é um dado realmente importante. Aí é o dado que eu falo aqui, você se arrepende de ter efeito de esterilização, 12% do total das mulheres dizem que sim. Você se arrepender, aí as brancas, 2,8%. 4,46%, 49,6%. Se você, as já esterilizadas, se você fosse decidir hoje para a esterilização, aí as brancas e quadras são 80,5%. Não fariam. Então, portanto, esse dado vai refletindo o significado de pensar políticas públicas. os dados de exame preventivo também são dados muito importantes. Eu tenho vários dados aqui para apresentar. Eu vou apresentar só um. Aqui é um gráfico de 3,5%. A população que tem um sexo feminino de 25 anos ou mais que nunca realizou exame clínico de mandos através de médico ou intermeiro. Segundo o grupo de coro raça selecionado, Brasil, grande região, dos 18. A desigualdade de brancas e predispadas está presente rigorosamente em todas as regiões geográficas do país. Vou me concentrar aqui no Brasil. 37% de 25 anos ou mais nunca realizados exame de mandos. Isso não é um problema da política pública? Como não é? Aí você olha o outro grupo. 22%. Olha lá. Tem uma diferença aqui de 15 pontos percentuais. Não pode ser considerado da natureza das coisas. Isso é muito simples. Quando a gente vai pegar a desagregação disso aqui por grupo de... O que é interessante é dizer, ah, mas vocês não controlam por escolaridade? Você não controla... Bom, por região geográfica está controlada. Tem regiões mais ricas, mais pobres, controlou da diferença. Ah, não controla por escolaridade? Controla por escolaridade e dá diferença. Né? De novo, como isso aqui reflete nas políticas, etc. Eu vou ter que deixar vocês nesse sentido com a água na boca, digamos. Porque a água na boca eu não consigo dizer que isso está sorrindo. A água na boca não tinha muita coisa usar a água na palavra, senão fica perdido um tradinho mal. O dado está ótimo, sei lá, ai, que ótimo, o dado está muito bem, Amei. Essa parte de uma pagana da minha fala, é evidente. Enfim. Bom, tem outros tantos dados que estão aqui mencionados e eu não vou poder realmente. Essa parte de mortalidade materna, AIDS, todas elas, enfim, são dados muito interessantes, fortes, incidência de cívicos, a gente está trabalhando aqui para perceber. Então, aqui nesse quadro, Elisa, não? Elisa, Elisa ou Elayne? Elayne. Elayne. É que tem aqui os dados, indicadores selecionados da PNDS de acordo ao tratamento dispensado a gestante com o pato-oriente e com o Hercules. Aí, aqui, mães que nos últimos cinco anos foi o pato normal que receberam anestesia. Deixa eu falar a minha. Vai, melhorar a admissão. Mães nos últimos cinco anos que o pato foi normal que receberam anestesia para aliviar a dor. 31,6% colher de branco com 5,2% com 3,3% e 4%. Exemplificando ali o que você diz. Aí, aqui são dados sobre... Infelizmente, os dados aqui estão um pouco apagadinhos, aqui em roxo, é o peso da população presbipada no total de óbitos maternos no país. Que vai na casa pertinho de 70% do total. 70% não, não seria tudo não. Deixa eu melhorar aqui. Quando vejo esteve aqui. Vai a casa 35%, aqui vai a casa de 59% do total. Não é 70%, não é verdade não. 59% do total, mas é bastante. a probabilidade de uma mulher negra morrer por problemas causados no parto, da gravidez, aliás, gravidez, pós-natal, etc., é 70% superior de uma mulher negra. De novo, tem a moda. Esse tema aqui chama a atenção para uma outra questão, que é o racismo institucional, que é dialogado aqui no texto, que eu não estou... Aqui são... Esse trabalho aqui, na verdade, foi feito para a ONU Mulher, então, e ele foi feito em um estudo esquecível que o Laércio realizou sobre o tema da mortalidade materna e finalizamos um acordo e trouxemos esses dados para o relatório. São baseados no sistema de informação de mortalidade, sim, que é produzido pelo DataSus. Então, esses dados aqui são dados realmente... Só isso aqui eu faria em um seminário aqui, só sobre o que você diz. Bom, vamos dizer que o relatório só fala de tragédia. Vamos lá. Bolsa Família. Primeiro, destacar a maior incidência, a menor incidência da segurança alimentar sobre a população pré-e-pada. Então, quando a gente vê assim, situação de segurança alimentar. O que é segurança alimentar? São perguntas que são feitas perguntando se a família teve medo de ficar sem ver o que comer durante o período X. São várias perguntas. Tão com medo que o alimento faltasse, não foi da qualidade que ele queria, alguém deixou de comer. Aí, junta-se esses indicadores numa escala e forma-se a EVIA, que é a escala brasileira de insegurança alimentar. Então, a segurança alimentar e a insegurança alimentar. Esse dado está um pouco defasado do IBGE. Quando nós fizemos esse trabalho, não havia divulgado os dados da EVIA. Se não me engano, a EVIA mais recente é para 2006. Mas aí, o que a gente encontra? Segurança alimentar. Branco, você tem que ter um vínculo 8%. Pronto de fato, 47,6%. Nem metade naquele distante, longínquo amplo, com situação de segurança alimentar. Né? Então, isso aqui, aí você vai vendo. Segurança alimentar alérgica, é a desigualdade de coro-raça. Insegurança alimentar moderada, desigualdade de coro-raça. Insegurança alimentar grave, desigualdade de coro-raça. Né? Agora, para não dizer também, nada, mas ele veio aqui, só falou de coisa ruim e não disse nada sobre o que está acontecendo, principalmente Bolsa Família, né? E aí, o que acontece? Aí a gente vai perceber que no Bolsa Família, nosso objetivo não era fazer um conflito, era fazer um escudo, né? Então, a gente vai ver que no Bolsa Família, a população preta e parda é mais beneficiada. Ó, esse dado aqui vai tirar um cadu. Né? Então, aí tem que explicar para vocês. Repara a montanha de dados que tem aqui nesse, de base, fonte de informação que tem esse relatório. Porque é o objetivo também do Laérgica, armazenar essas bases de dados com a variável coro-raça e, na medida do possível, ser o mais paranóico quanto consigamos ser. Temos que ter todas as bases. tem que ter uma por uma. Porque se não é a gente a ter, a gente está na diversidade, a gente tem aqui o nosso trabalho para fazer pesquisa, passou 40 horas de dedicação exclusiva. Se não é a gente a fazer, quem é que vai fazer? Vai pedir para o grupo de base ali, que está tendo aqueles problemas mais imediatos ali, que tem que enfrentar aquele dia a dia, que é fácil. Tem que ter essa perspectiva para a gente poder fazer esse debate de uma maneira mais séria, de uma maneira fundamentada. Então, olha só. Então, nesse caso, o governo não faz nada, o governo é uma porcaria. Por exemplo, o governo é bom, é sempre bom. Mas, de qualquer maneira, aqui a gente vai ver o quê? É a população, praticamente um em cada cinco, chefe de família, preto e baixo, recebem o benefício monetário do bolso da família. que é bastante. Se você reparar, a população grana não chegaria a 10%. No Nordeste vai a 37%. Em alguns estados, a população negra vai a quase 50%. Importante esses dados aqui. Importante até porque, no momento que temos que falar bem, a gente pode também fazer o que se nós. mas, que bom, considerando que a população é que mais sofre o problema da insegurança alimentar, até que ponto, não é positivo que eles sejam realmente os mais beneficiados. Mas, isso seria, será que isso basta? Será que também não está em jogo, também, todos os mecanismos de empoderamento dessa população, o que mais tem junto? Não vou poder fazer uma outra discussão lá no relatório que tem baseado nesse debate. A gente vê como a população precipada do total de 20% do bolso da família realmente se destaca, mesmo na região sul onde é minoria, esse 25% é maior do peso relativo de preços de impacto na região sul que ali na casa de uns 18% e 19%. Aí eu vou seguir em frente, não vou parar aqui. Tem um estudo muito interessante feito por uma colega aqui da UFNJ, ela fez um estudo especial para a gente, no relatório, a professora Rosana Salles, ela é do Instituto de Nutrição, que é uma pesquisa sobre os efeitos do bolso da família para a população precipada e visibiliza a população branca. E aí a gente vai ver que mesmo, malgrado a crítica que eu acabei de fazer, como realmente acaba aumentando para a população precipada o acesso ao alimento a partir do bolso da família. Aumenta o consumo de feijão, aumenta o consumo de arroz, aumenta o consumo de... e principalmente o consumo de bens mais básicos, que se percebe que tem uma mudança mais que proporcional. É como se eu dissesse, uma vez que você entrega o dinheiro para outra família para uma família mais precipada ou branca, entre os principados aumentam o consumo do arroz e do feijão, digamos, vis-à-vis ao iogurte e ao achocolatado, digamos assim, são demais do cuidado de nutrição, domino apenas parcialmente, mas esses dados também realmente só... esses gráficos que eu apresento a mim fazem menção a essas questões. A previdência social, meu fôlego, eu confesso, já está acabando, a personalidade está do reino de fome, e eu já fiz menção ao que eu tinha que dizer fundamentalmente, a crítica da previdência social, eu antecipei naquela hora, quando falo da questão da esperança de vida ao nascer, quando falo das pirâmides etárias, falando do tema da estabilidade do nível de vida da população preocupada ao mercado do trabalho formal, que é um critério decisivo para você entrar no sistema, destacado na previdência, que talvez eu não tenha falado antes, a desigualdade de gênero no que tange a esse indicador, então, o percentual de mulheres pretas e patas que contribui para a previdência, é inferior da população, do restante da população, você repara que estou tratando aqui só rapidinho aqui, só para não falar besteira, coberto pela previdência social, é que aqui não está se agregado por gênero, ah, não, masculino, coberto pela previdência social, masculino, 67% homens brancos, 58% homens pretos e patos, aí você vê, mulheres brancas, 62,9%, mulheres pretas e patas, 51,8%, para que metade não está coberto, e aqui, se você for investigar, o quanto desse percentual que está coberto efetivamente pelo fato de contribuir, ou seja, você vai ver que é um percentual menor, porque o que ajuda a botar a população pretempada para dentro do sistema é o tal do benefício contributivo da população rural, aí um outro debate, não vou ter como agora fazer uma longa discussão, uma longa descrição, vou pular direto aqui para o tema das pirâmides etárias, formato de pirâmide etária, isso aqui vale a pena parar só para explicar um pouquinho, esse tabulado aqui que eu estou falando com o palestrante que se recebeu, então olha só como é que uma pirâmide etária, olha só como é que padrões de vida da população diferenciados produzem formatos distintos, né, de maneira como a população de acordo, aqui está o homem, aqui está a mulher, homem, mulher, e aqui estão os agrupamentos etários, 0 a 4, 5 a 9, e esse grado está distribuído em escalas semelhantes, então tem que ficar comparado, mas em uma escala de 0 a 6% da população, quanto mais achatado na base, mais jovem a população, por quê? Porque a percundidade é maior porque ela mora mais cedo, quanto mais gordinha, vamos assim dizer, mas perinha, né, pera, né, por quê? Porque a população na percundidade é menor e ela vive mais, olha como é que forma uma pirâmide de edades brancos e pretos e patos no Brasil, e olha como é que esse formato vai sendo reproduzido quando a gente pega a população dos Estados Unidos, né, pretos e patos, repara, os blacks, eles aqui, são até mais gordinhos do que seria no padrão brasileiro, olha como é que é diferente, não é que fica inchado por cima, quando a gente fala daqui, são as probabilidades de percundidade, na época do sul, né, também black, whites, né, como é que vai produzendo formato as crianças e detalhes, isso aqui, isso aqui também, eu acho que eu pego uma pirâmide dessa aqui, eu fico três horas falando só sobre ela, porque aqui eu descrevo uma população inteirinha, a biografia de uma população inteirinha, enfim, sistema de ensino, indicadores de eficiência, meu fôlego acabou, qual o alfabetismo da população brevipada, o dobro da população branca, e isso se reproduz por cada uma das faixas etárias que nós desagregamos, de dez anos até oitenta anos ou menos, né, se dá uma verdade importante, porque não sabe ver escrever, um direito alimentar de uma pessoa, uma sociedade moderna, né, se dá uma sorte, né, deixa eu falar sobre, só deixa eu avançar aqui um pouquinho, porque eu vou terminar, acho que está todo mundo cansado, vou só fazer uma pequena, está terminando mesmo? é, outro dado muito importante, são esses dados aqui, eu vou ficar só em taxa de adequação, vou passar três, três gráficos aqui para vocês, é, só tinha que ter minha cabeça, tá ali, traz, eu não estou me mexendo, é, então taxa de adequação, o que que significa taxa de adequação? Qual é o percentual, de jovens e crianças, de uma determinada parte etária, que estão na escola, um, está na escola, dois, na série correta, tá, é isso, está na escola, se não está na escola, não é adequado, se está na escola, não está na série correta, não está adequado, o que que é a série correta? Tem uns sete anos, primeiro, primeiro ano fundamental, hoje é seis anos, a verdade citada aqui, já pega a mão bem dele, seis anos, primeiro fundamental, vai seguindo, né, aí o que que você diz? Ah, Marcelo, você está, você não falou, para o seu destino público, que hoje, houve uma queda, abrupta, de desigualdade racial no Brasil, um indicador de cobertura, porque hoje, cerca de 100% das crianças brancas, de empresa de empada, de 7 a 14 anos de idade, estão estudando, legal, agora, repara bem, se a gente abre esse dado, o que que a gente encontra? Taxa de adequação, então, adequação, já falei o conceito, então, você vai encontrar, não vou nem falar de meninos e meninas, não, né, seis a dez anos de idade, na seis a dez anos de idade, primeiro ciclo do ensino fundamental, metade dos participados, já está, ou fora não, porque a maioria está dentro, já está estudando na série abaixo da esperança, entre a população branca, 59,6%, longe do ciclo ideal, mas 59, é diferente de 50, porque metade é duro de escolher, o problema é, como é o Ministério da Educação, como é que ele lida com esses dados? Ele não lida, não lê, não quer nem saber, aí vamos para a fase de 11 a 14 anos de idade, cai para 37%, 11 a 14 anos de idade, você tem ainda quase 100% dos jovens na escola, quantos estão estudando na série correta? Pouco mais de um terço, a população branca vai para um pouco mais da metade, não é o ideal, vai certamente nas diferenças aqui, vamos para o ensino médio, 15 a 17 anos, seria de se esperar 15 anos no primeiro ano do ensino médico, segundo ano, 16 anos no segundo ano do ensino médico, 17 anos já sendo do ensino médico, você cai, e aí já é um problema também da invasão da escola, entre os que abadiram e os que ficaram para trás, você tem apenas um em cada cinco jovens negros estudando na série correta de 2008, a população branca vai um terço, longe de positivo, pega a população do sexo masculino, 6,2%, não chegaria em cada cinco, justamente naquela fase da idade, da violência, de todos aqueles, então, esse dado aqui é um dado forte, não vou me estendir muito, depois fizemos várias, não sei se você tem aquele dado que mostra os gargalos de entrada, que aí ele é bom para discutir cotas na universidade, a diferença entre os gargalos normalmente... Temos alguns deles aqui, sobre cotas na universidade, temos aqui, se eu avançar um pouquinho, acho que eu selecionei aqui, a taxa líquida de escolaridade, eu não vou poder te mencionar aqui, tem um relatório, mas o que eu posso te mencionar é isso, em 88, taxa líquida de escolaridade do ensino superior, não só seria o mesmo, só que eu pego a população de 18 a 24 anos, qual é o total de jovens de 18 a 24 anos de idade, pretos e partos, e hoje, qualquer estabelecimento do ensino superior, 7,7%, branco, 20,5%, qualquer, pode ser qualquer, aquela faculdade ali, que o cara nem aparece direito, de qualquer jeito, aquela que toma um bomba no ENAD, etc. Então, quer dizer, esse dado aqui, ele também, eu acho que tem um outro dado aqui muito interessante, que diz respeito à população que frequenta ensino fundamental na escola pública e na escola privada, que aí você também vai vendo, né, a população preto e parto, ela começa fundamentalmente, isso é como a branca, começa fundamentalmente na escola pública, ensino fundamental, pelo símbolo e símbolo e símbolo e símbolo e símbolo e médio, aí quando vai para o superior, vai para o privado, né, tanto brancos quanto pretos e partos, estranho, né, público, público, privado, aí quando você vai ver, o percentual relativo de pretos e partos, pretos e partos corresponde a 60,7% no ensino fundamental primeiro símbolo, na pública, e 36,6% na particular, aí você vê que esses dados, no ensino fundamental segundo símbolo e no ensino médio, são fundamentalmente os feitos, chega na universidade pública, aquilo que era 60, que era 38, E aí, quer dizer, parece que você treina esse aqui para ele ir para cá, né, enfim, aqui são os dados, eu vou me, como eu já falei dos dados do Júris, que é o nosso plano de dados dos casos de racismo, eu vou voltar a ele, me alocar muito, as razões de mortalidade da população brasileira por homicídio, né, essa linha aqui é toda a população, 13.980, vai para 47.000, em 2007, né, certamente cresce num ritmo maior, que o crescimento da própria população, significa que o país ficou mais violento, a probabilidade de morrer dessa forma, infelizmente, né, aí a gente vai vendo o total, deixa a gente ver se essa conta, é, entre os anos de 2006 e 2007, foram assassinados 3,5 pessoas, pretas e pardas, por hora no Brasil, por hora, né, só ver aqui, como uma coisa aqui é feita na casa do 28.000, é só fazer a divisão, é só fazer a divisão, é só fazer a divisão, é só dividir isso por 12, dividir isso por 30, dividir isso por, né, por 24, e aí a gente vai encontrar que esses indicadores, o que que acontece? ao passo que a razão de mortalidade do homicídio dos direitos e pardos cresceu nos últimos períodos, da população branca caiu, principalmente o sexo masculino, né, que é o homicídio pior, era 32,4 em 2005, para 29,2 em 2007, e no caso dos candidatos e pardos, era 59,4, para 59,8, aí o dado piorou, né, abriu uma boca, né, se estivesse botando um trato aqui, teria aberto uma boca, é, eu ia falar uma coisa sobre isso aqui também, ah, tem dados mais recentes que corroboram esses dados, não está aqui no relatório, não deu o tempo, turma, eram só muitos os dados, só muitas informações, né, eu, eu fico, é, triste, por não ter conseguido aproveitar a meliola do dia, né, tive esse probleminha lá na mamifí, mas, de qualquer maneira, eu, eu fico, deixo vocês a recomendação, aqui está o nosso portal, quem quiser se corresponder comigo, pode se corresponder.